Música O ano de 2015 já era muito aguardado por um grupo de pessoas que deseja conquistar uma vaga no serviço público. A previsão para este ano é que sejam realizadas provas para órgãos federais, além de quase todos os estados e boa parte dos municípios. E tem gente se preparando já desde o comecinho do ano e até mesmo do ano passado. O ano de 2014 teve um movimento grande de vagas para os concursos. Já 2015 não será tão movimentado. Surgirão cerca de 21.600 vagas. Por isso, quem sonha em passar em um concurso precisa se esforçar ainda mais. Já nos primeiros dias do ano, as salas dos cursinhos estão lotadas. O Luzimar é cabeleireiro. Ele conta que mesmo nos intervalos do salão, ele aproveita para estudar um pouquinho. A partir da manhã eu já faço uma caminhada para aquecer um pouco. Depois de caminhar eu já começo a estudar. Eu estudo durante o meu período de trabalho. Eu não paro de estudar, eu estou trabalhando. Às vezes eu paro um pouquinho, assisto um videoaula, resolvo alguns exercícios. A advogada Flávia também está na batalha. Ela já conseguiu pontuação de reservas em outros concursos e sonha em passar em algum da área jurídica. Eu tenho visto que o conhecimento nunca é demais. Então, cada vez que você vai estudando mais, você vai absorvendo mais informações, você vai errando menos, na verdade, até você chegar no objetivo que você quer. Para esse ano já estão previstos os seguintes concursos. A Advocacia Geral da União, com 332 vagas. A Agência Brasileira de Inteligência, com 470. A NAC, com 534. A Agência Nacional de Saúde e Suplementar, com 102. A NTT, com 670. Comissão Nacional de Energia Nuclear, com 495. Departamento Penitenciário Nacional, 640. IBGE, com 1.344. IMET, com 242. INSS, com 4.730. Ministérios das Comunicações, com 187 vagas. Ministério da Educação, 92. Ministério da Justiça, 58. Ministério do Meio Ambiente, 100. Ministério da Agricultura, 286. Ministério do Planejamento, com 562. O Tiago Augusto já passou no concurso da PM, mas pretende passar em um concurso melhor. Hoje eu sou policial militar e gostaria de ser perito. Perito, eu gosto mais das exatas, então é uma região mais afeta. Então, creio eu que estaria mais contente trabalhando nessa área. E para falar sobre toda essa preparação, eu converso agora com um especialista na área, o professor Carlos André. Oi, tudo bom, professor? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores do TJ Goiás. Nós vimos aí, o pessoal está estudando e não é de agora, né? Absolutamente. Como nós colocamos sempre que podemos falar a respeito de concurso público. Concurso é um preparo profissional, é para a vida. Dessa maneira, o primeiro aspecto que deve ser observado é que há que se ter uma tendência à carreira pública. O que significa dizer que tem que haver afinidade. Ou seja, aquele que se prepara para a carreira pública precisa ter isso como meta de vida. Ninguém se prepara para uma meta de vida com dois meses de antecedência. Nós o fazemos, no mínimo, com dois, três anos. Além dessa questão da preparação, a pessoa também tem que ter ali uma afinidade, né? Não basta você ver ali no jornal um concurso público e simplesmente ir lá fazer a prova. Tem que ter um gosto por aquela profissão, por aquela área. Eu pude, inclusive, observar nessa última entrevista concedida pelo Tiago, que falou exatamente algo com o que nós concordamos e os especialistas em concurso público, da mesma sorte, o fazem. Que é exatamente a lógica de ter uma afinidade pela área. Imagine alguém, por exemplo, que não goste de matemática, mas que pretenda a carreira pública e vai prestar concurso para auditor da Receita Federal. Ora, ele vai ter que dominar lógica, vai ter que dominar raciocínio lógico, matemática em si, e contabilidade em algumas áreas que não são da afinidade dele. Então, que ele procure especificamente uma área que seja da afinidade. Vai passar rapidamente e, o mais importante, vai ser um servidor público de melhor qualidade. É, porque vão ser duas provas, né? Primeiro para passar no concurso e depois para conseguir se manter no trabalho, se não tiver essa afinidade. Exatamente. Olha, eu, inclusive, faço assessoria para órgãos públicos, tanto aqui em Goiânia quanto em Brasília. Eu percebi um aspecto interessante. Muitos candidatos a concurso público fazem a prova, passam na prova no concurso público, no certame, depois eles começam a trabalhar. E uma vez uma colega me chamou, como professor de redação jurídica oficial que eu sou, eu passei a ela a necessidade de ela fazer ofício. Ela me perguntou, mas eu terei que fazer ofício? Bem, ela vai trabalhar obrigatoriamente com ofício, mas a prova não havia pedido. E ela não sabia que isso ocorreria. Veja, é frustrante, ela teve que deixar o cargo porque não conseguiria ser contente trabalhando daquela forma, daquele jeito. Professor, existe um método, um perfil, algo? Porque as pessoas falam, eu quero passar. Tem uma receita para passar em concurso público? A primeira receita para passar em concurso público, se é que há esta receita, necessariamente está ligada ao fato de, como foi colocado, afinidade à área. Esse é o primeiro ponto, definir aquilo que quer. Nós vimos agora, nós temos um concurso para a Advocacia Geral da União. Se é a Advocacia Geral da União, obrigatoriamente deve ser analisado o aspecto da advocacia em si. Não se estuda, estudam matérias ligadas, por exemplo, ao Ministério Público, à própria magistratura. Então, esse é o primeiro ponto. Quer ser um exemplo, um Advogado Geral da União. Estude aquelas matérias e, talvez seja o mais importante, verifique a banca examinadora. Cada certame é feito por uma banca examinadora específica. E aquela banca examinadora é que vai determinar a linha de raciocínio. A mesma matéria pode ter diferentes raciocínios se diferentes bancas forem fazê-la. A mesma questão. Estudar muito, ficar nervoso, essa questão mesmo do candidato ali na hora. De repente, tem gente que estuda 13, 14 horas por dia. Como é que funciona isso aí? E funciona mesmo? Eu indico sempre a seguinte fórmula. Potência é trabalho sobre tempo. O que significa dizer que, quanto menos se estudar com maior potência, por óbvio, a tendência é que haja a maior efetividade. Não é a quantidade de horas que vai indicar quem vai ou não vai passar em concurso público. Mas é a qualidade desse estudo. Por isso eu disse, é necessária afinidade, é necessária uma lógica de estudos, mesmo que alguém esteja trabalhando naquele momento em que se está estudando, obrigatoriamente estudar e esquecer todo o resto em volta. E, assim, certamente a lógica de aprovação será muito grande. Ter afinidade e ter um plano, a lógica é de que haja aprovação. Ainda dá tempo? A gente tem aí concurso agora terminando o prazo de inscrição e com prova marcada para mais ou menos daqui a um mês. Ainda dá tempo? Dá para correr para o pessoal que não pegou nos livros antes? Olha, sendo bastante sincero e bastante objetivo, vai ser muito boa a experiência para quem está nessa situação. Tem que prestar. A probabilidade de passar é muito pequena, mas é um início. Toda grande caminhada tem o primeiro passo. Que venham, então, os próximos concursos para esses que pensam assim. Já vai conhecendo ali a prova. Já vai conhecendo. Como é o processo. Professor, muito obrigada. Eu sei que vocês estão aí com muito trabalho nesses dias. Bom trabalho e a gente espera recebê-lo mais aqui. Obrigado, eu sou sempre à disposição. Obrigada. Eu conversei agora com o professor Carlos.